Música Quando um jardineiro plantava o IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Ele percorrido junto a minha célula Hoje tem altura, não tem minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro das noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você agora Vejo em seu corpo, se for parasita, te abraçando forte Enquanto te abraça, soga sua seiva, te levanto a morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso eu matei e agora só tenho sua companhia Meu item florido, chuva minha célula Hoje tem altura, tem minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro das noites não tem mais aurora Quanto a claridade tem você lá fora Sucesso Muito bem